Seguinte, gente, vamos falar de mentira que te contam sobre o mercado de social media. Se você quer atuar no mercado de social media, ou se você já atua no mercado de social media, você tem que esquecer essas sete mentiras, se é que você ainda acredita nela. Vamos às mentiras que te contaram sobre atuar como social media. Primeira grande mentirinha, grande mentirinha ou antagonista? Primeira grande mentirona desse mercado. O papel do social media é aumentar o engajamento e aumentar o número de seguidores do perfil do cliente. Gente, seguidores ou engajamento pode ser um preditivo de que os objetivos de um negócio vão ser alcançados. E eu falei, pode ser. O papel do social media é produzir um conteúdo que leve o cliente dele até os objetivos. E às vezes, dependendo do tipo de negócio, para atingir esses objetivos não vai fazer diferença ter zilhões de seguidores ou ter zilhões de engajamentos, porque isso depende da jornada de compra, que é o que eu ensino no meu curso Formação Social Media. Como identificar a jornada de compra que o cliente faz para consumir aquele produto. Esse é o papel do social media. Não necessariamente trazer seguidores ou trazer engajamento. Porque seguidores e engajamento pode ser um meio para atingir o objetivo. Mas não é o objetivo em si. Segunda grande mentira que te contaram sobre atuar como social media. Dá para ganhar dinheiro como social media só usando o celular. Gente, não dá. Não dá. Não dá. Não vai dar. Não vai dar, gente. Não vai dar. Não vai dar. Dá para você começar a estudar. Dá para você atender um cliente. Um cliente com pouca necessidade. Mas se você quiser ganhar dinheiro de fato como social media, você vai precisar ter um computador. Você vai precisar ter um notebook. Ok? Se alguém te disser que com o celular dá para ganhar dinheiro como social media, corre. É mentira. Terceira grande mentira. Valor justo. Existe um valor justo pelo seu trabalho. Não existe, gente. Não é o mercado que dita o quanto vale o seu trabalho. São os seus resultados. Quem deve dizer o quanto vale o seu trabalho é você. Agora cabe a você provar para quem vai pagar que o seu trabalho vale o quanto você está pedindo. E aí vem aquela célebre frase de uma filósofa contemporânea chamada Regiane Toigo. Só pode botar preço no seu trabalho quem é foda no que faz. Seja foda e você vai poder cobrar o quanto você quiser pelo seu trabalho de criação de estratégia e de produção de conteúdo. Pegou? Quarta mentira. Ai, você vai poder fazer tudo sozinho. Gente, no começo dá para fazer tudo sozinho. Mas se você quiser crescer, se você quiser escalar os seus ganhos como social media, você vai precisar delegar uma parte da execução desse trabalho. Como é que eu sei disso? Isso aconteceu exatamente comigo. Teve uma hora que ou eu contratava pessoas, trazia parcerias, ou eu ficava estagnada no mesmo lugar. E isso acontece com todos os meus alunos. Tem uma hora que eles precisam se associar para fazer o trabalho em equipe. E com isso, todo mundo ganha mais. Você pode começar sozinho. Mas se você quiser ser foda, você vai ter que aprender a delegar. Mentira número 5. Social media só trabalha com Instagram e Facebook. Mentira! Social media trabalha com estratégia de conteúdo. E estratégia de conteúdo é aonde tiver conteúdo. Site, blog, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Vimeo, Twitter, podcast. Aonde tiver conteúdo digital, tem o social media que constrói estratégia e faz esse conteúdo bombar. Sexta mentira. Ai, social media ganha dinheiro muito fácil fazendo os posts com Instagram. Social media ganha dinheiro criando estratégia de conteúdo e obtendo resultado com esse conteúdo. Isso não é fácil. É possível e é possível ganhar bem. Mas precisa estudar. Precisa ralar. Precisa aprender. Precisa ser aluno da rede. Ah, rimou. Sétima mentira. E que muito social media novinho ainda cai. O cliente é seu patrão. Por isso você deve obedecer e fazer tudo o que ele quiser nas redes sociais. Não, gente. O cliente é assessorado pelo social media. O social media é que ele tem a expertise de criar a estratégia. E a executar essa estratégia junto com o cliente. O social media não é secretário, não é assistente virtual. Ele não faz tudo o que o cliente precisa online. Ele cria a estratégia de conteúdo e executa essa estratégia de conteúdo. Social media autônomo não é funcionário ou secretário do cliente. E se você quiser conhecer o programa que eu tenho para a formação de social media que realmente venham bem, porque são estrategistas de conteúdo, aqui na descrição tem o link como em todos os meus outros vídeos. A formação em social media está sempre disponível. Nós temos alunos todos os dias, porque eu adoro dar atenção para os meus alunos. Então é mais fácil ter alunos novos todos os dias do que formar grandes turmas eventualmente. Valeu? Um beijo em social media e até o próximo vídeo.